Oi gente, sou Kátia do Blog Lion Vegan e hoje eu vou mostrar para vocês algumas opções de comidas que eu faço durante a semana de segunda a domingo e que são muito nutritivas, muito gostosas, muito fáceis de fazer e muito baratas. Vocês vão gastar muito pouca grana para ter uma alimentação vegana, variada e muito saudável. Bom, antes de mostrar as minhas comidinhas, eu vou mostrar desde de manhã quando eu acordo até a noite quando eu vou dormir. Mas antes de fazer isso, eu vou falar algumas coisinhas que eu fiz uma listinha de coisas que eu acho importante falar e que eu acho que vai ser útil para quem está querendo se tornar vegano ou já é vegano, mas mesmo assim ainda está meio perdido, sem saber onde comprar os alimentos ou que tipo de alimento é mais barato, é mais saudável. Então assim, eu sou vegetariana há 27 anos, esse ano eu completei 27 anos, próximo ano 28 anos, em fevereiro do próximo ano eu completo 28 anos que sou vegetariana, fui ovo láctua vegetariana durante muitos anos e me tornei vegana no ano passado. Mas já sou há 27 anos vegetariana, então eu acho que eu tenho um pouquinho de experiência nesse assunto. Mas eu quero deixar bem claro, a primeira coisa é que não sigam a risca, o que eu vou mostrar para vocês, tá? É apenas um guiazinho básico, porque eu já vi pessoas vegetarianas e veganas me pedirem ajuda, pedindo por favor, me dá uma receita de comida vegana, me diz o que é que eu tenho que me alimentar, porque a pessoa às vezes não sabe o que é que ela vai se alimentar, mas ela de coração se torna vegetariana, principalmente por amor e respeito aos animais e aí fica meio desorientada. Então esse vídeo é principalmente para o pessoal que está querendo ser vegano ou vegetariano ou que começou agora e está meio perdido. Mas também para os vegetarianos mais antigos, se quiser pegar algumas dicas aqui, eu acho que alguns sabem até mais que eu, mas pode ser que tem alguma coisa aqui que os veganos mais antigos não saibam, não sei. Bom, mas é mais para a galera que está começando e que está meio perdida, tá? E também para o pessoal que come carne e que quiser aprender sobre alimentação vegana, como é que um vegano se alimenta, eu vou provar para vocês que dizem que vegano se alimenta mal e que a comida não é variada, é monótona, é ruim e que também não é nutritiva e que é cara, eu vou provar para vocês hoje que vocês podem ter uma alimentação vegana saudável, saborosa e gastar muito pouca grana. E a primeira coisa que eu tenho que dizer para vocês é o seguinte, é uma sugestão que eu dou, que vocês procurem um nutricionista, quem está querendo ser vegano, vegetariano, procure um nutricionista, porque é bacana, hoje em dia os nutricionistas, eles já entendem de alimentação vegana, vegetariana, alguns são até especializados em alimentação vegetariana, vegana, alguns até em, acho que é crudivorismo, tem um outro também que come só frutas, que eu acho maravilhoso, que eu amo frutas. Então assim, procure um nutricionista, porque na minha época que eu me tornei vegetariana, quando eu tinha 19 anos, foi horrível, porque os nutricionistas e os médicos praticamente amaldiçoavam os veganos, os vegetarianos, qualquer um que tivesse uma alimentação que não tivesse carne, era considerado ignorante, e era ridicularizado, era horrível. E hoje em dia não, os nutricionistas já estudam sobre o auxílio, já são alguns especializados até nessa área de alimentação vegana e vegetariana. Vocês estão numa fase ótima. Eu peguei uma verdadeira fase, na época que me tornei vegetariana, foi uma fase de caça às bruxas, aos veganos, vegetarianos, tá? Vocês estão numa fase ótima, que hoje em dia, vegano e vegetariano já não é mais chamada de ignorante, tanto quanto antigamente, tá? Então procure um nutricionista, tenho certeza que o nutricionista vai fazer uma dieta bem legal pra vocês. Agora eu vou dar uma dica do que eu me alimento, tá? E aí vocês tomam como uma base e mostram pro nutricionista e perguntam pro nutricionista se o que eu tô fazendo é certo. Bom, eu tenho algumas coisas importantes, eu fiz uma lista aqui pra não esquecer, que eu tenho que falar pra vocês de algumas informações que eu acho que vocês vão gostar, de lugares que vocês podem comprar os alimentos, alguns alimentos que eu vou mostrar pra vocês, que eu gosto muito, que são super baratinhos e são muito saudáveis, tá? Então eu vou mostrar pra vocês antes de começar a mostrar o esquema da minha alimentação de segunda a domingo, tá? Eu fiz um, tipo um cardápio, que é realmente o que eu faço durante a semana, tá? Aí eu fiz aqui pra se vocês quiserem se basear nele. Bom, em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro que eu sou vegana, mas eu não sou naturalista. Inclusive eu já tive uma discussão séria com uma dona de uma loja de produtos naturais que disse que eu não sou vegana porque eu não sou naturalista. Ela não entende nada de alimentação vegana, existem veganos que são naturalistas e outros que não são, tá? O fato de uma pessoa ser vegana não significa que ela seja obrigada a ser naturalista. Essa mulher não entendia de nada e se achava uma especialista em alimentação vegana e nunca nem estudou. E tem muita gente que vocês vão ver vocês quando se tornarem veganos ou vocês que são veganos sabem o que eu tô dizendo. Sempre tem um que diz, não, você não é vegano. Não, vegano não é assim, não entende nada, nunca leu sobre veganismo. E diz que você, eles é que acham que decidem se você vai ser vegana ou não. Então essa mulher disse pra mim que eu tinha que ser naturalista pra ser vegana, nada a ver, tá? Eu sou uma vegana que não é naturalista. Eu como bolo, como vários tipos de açúcares. Agora eu procuro comer o mínimo possível porque eu aprendi, o meu organismo me ensinou que quanto mais uma alimentação saudável eu tiver, melhor pra mim. Então bolos, docinhos, essas coisas eu amo. Mas eu como um pouco. Até porque eu percebo que não faz bem pro meu organismo. Eu começo a me sentir pesada, me sentir mal. Então assim, quando eu sinto vontade de comer uma torta de chocolate, eu faço tranquilo. Seu menor remorso. Como açúcar, todos os tipos de açúcar. Mas dou preferência o demerara, que é o que eu mais gosto. Açúcar mascavo, eu sei que é mais saudável, mas eu não gosto muito. Então eu prefiro o demerara, que também é considerado... É melhor, assim, não é considerado saudável, na verdade. Quem entende de açúcar sabe que nenhum açúcar, na verdade, é saudável, tá? Menos maus, quem faz menos mal é o demerara e o mascavo. O açúcar cristão não vou nem falar. Ele sabe que faz mal. Mas eu também uso, de vez em quando, vocês vão ver aqui no blog Lion Vegan. E aqui no canal também tem várias receitas com açúcar cristal. Mas eu procuro ingerir o mínimo possível. Uma dica que eu vou dar pra vocês são os sucos de frutas e vitamina de banana, que eu ensino aqui no canal. E ensino também no blog Lion Vegan, que tem as receitas. A vitamina de banana e sucos de frutas, lá vocês vão ver que tem açúcar. Mas eu não uso açúcar, nem na minha vitamina de banana, nem nenhum suco. Porque eu descobri que a própria fruta já adoça. Então, eu tô diminuindo o máximo possível a quantidade de açúcar da minha alimentação. Não pretendo tirar, tá? Não pretendo. Não adianta me dizer que açúcar faz mal. Eu sou um ser humano com alma de formiga. Eu gosto de açúcar mesmo. Mas eu tenho consciência que não é muito saudável. Então eu tô diminuindo cada vez mais. E meus sucos eu já não boto mais, tá? Na verdade, eu tenho consumido muito pouco açúcar. A quantidade é muito, muito pequena. Tá? E isso eu acho que é bem saudável. Então eu dou a dica pra vocês. Os sucos de frutas e a vitamina de banana, que eu vou mencionar aqui, porque eu tomo muita vitamina de banana, sem açúcar e é docinho. Tudo é uma questão de se acostumar, tá? Mas se você gosta de açúcar e quer botar açúcar, seja feliz. Bote. Eu não dito regras pra ninguém, porque eu não gosto que dite regras pra mim. Então eu também acho que cada um deve se alimentar com um bem entender. Tá bom? Então tudo que eu vou dizer aqui, não tô obrigando nada. É só uma sugestão pra vocês, né? Pra dar uma luz pra quem tá meio perdido ainda e se tornou vegano há pouco tempo. Ou é vegano, mas ainda tá meio perdido. Tá bom? Então, deixa eu ver aqui o que mais que eu vou falar. Ah, outra coisa. Também não faço reposição de vitamina B12. Nunca fiz. Uma vez, há muitos anos, quando eu me tornei vegetariana, quando tinha uns 19 anos, eu ouvi falar disso de vitamina B12. Cheguei a tomar, tomei o quê? Um mês. Mas eu acho que não foi nem B12 mesmo. Foi um complexo que tinha B12. Nunca me senti mal, nunca tive aqueles sintomas que falo de memória fraca. Tenho uma memória excelente, tenho uma memória de elefante. E não tenho câimbras, não tenho nada daquilo. Não passo mal, nada. E há anos nunca fiz reposição. Olha bem o que eu tô dizendo. Eu, meu organismo, parece que não precisa dessa reposição de B12. Não fico me preocupando em alimentos com, como é que eles dizem, que faz suplementação, né? Alimentos enriquecidos com B12. Não me preocupo com nada disso. Nunca me preocupei, nunca tive problema. Mas se você acha que é importante, você é vegano, vegetariano, e acha que é importante fazer a suplementação, você tomar uma vitamina B12, tome, tá bom? Faça o que você achar melhor. Meu organismo me diz que eu não preciso fazer isso, tá bom? E tem alimentos que tem vitamina B12, né? Não sei se na quantidade suficiente. Por exemplo, eu tava lendo qual foi o arroz, se não me engano, acho que foi o arroz integral. Eu não lembro se foi o arroz integral ou parvoizado, que tem vitamina B12. Tem outros alimentos vegetais que tem vitamina B12. Dizem que tem em pouca quantidade, tá? Porque as bactérias é que sintetizam a vitamina B12. Não os vegetais e nem os animais, como as pessoas pensam, né? Na verdade, a carne tem vitamina B12 porque os animais que vocês consomem, né? A pessoa que consome carne. Esses animais, tipo boi, galinha, esses animais, eles comem, pelo que eu li, né? Eles comem os vegetais que tem B12. E esses vegetais, por sua vez, eles têm, não porque eles sintetizam, mas porque no solo tem as bactérias que sintetizam a B12. Então, o vegetal termina tempo. Bom, é uma coisa dessas aí, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes. Se vocês quiserem saber mais detalhes, tem um vídeo aqui no canal que é sobre tipos de arroz e tipos de feijão. Bem interessante. Mostra a importância de deixar arroz, os grãos de moio, tá? Pra neutralizar o fitato. O fitato é um ácido fítico que impede a absorção dos... Ao aproveitamento dos nutrientes no nosso organismo, tá? Então, é interessante vocês verem esse vídeo. Eu vou deixar link aqui pra tudo. Tudo que eu falar aqui, eu vou deixar link na descrição. Então, olhem a descrição depois do vídeo, que vocês vão ver que tem muito link legal que tá relacionado com o que eu tô falando aqui, tá? Muita informação legal. E aí, vocês clicam lá nos links e vocês vão aprender mais, vão ver vídeos e tudo mais. E toda hora eu vou falar também. Tem link na descrição, tá bom? Bom, deixa eu ver aqui. Nossa! Eu falo demais e eu não quero que esse vídeo fique muito louco. Deixa eu ver aqui. Mais um recadinho. Ah tá, como eu falei no início, a alimentação vegana não é cara. As pessoas perguntam, a alimentação vegana é cara? Eu digo, é cara se você fizer com que ela seja cara. Tem gente que compra as frutas mais caras. Eu uso as frutas mais... Eu como as frutas mais baratas. E que são tão nutritivas quanto um kiwi, por exemplo. Um pêssego, que são mais caras. Eu não preciso me alimentar. De vez em quando eu compro essas frutas só pra... Porque são gostosas e são nutritivas. Mas eu me alimento de banana, maçã, melão, melancia. Essas frutas mamão, que são frutas muito nutritivas e baratinhas. E rendem muito. Dura muito. E eu vou falar sobre isso mais adiante. Então, a alimentação vegetariana e vegana é cara? Não é cara. Só é cara se você fizer com que ela seja cara. Por exemplo, você pode comprar uma lata de salsicha vegetal que custa 8 reais. Cada salsicha custa 1 real. São 8. Entendeu? Você vai comer todo dia uma lata de salsicha vegetal? Se eu fosse você, eu não faria isso. Você vai gastar 8 reais que você podia estar gastando com frutas. Tá? Não significa que você não coma. Eu, antigamente, quando eu consumia soja, eu não como mais nada com soja. Tem um vídeo aqui no canal, eu deixei um link na descrição, a verdade sobre a soja. Que eu explico porque que eu não me alimento mais com soja. Mas quando eu me alimentava, eu comprava aquela salsicha vegetal. Eu colocava no pão, fazia sanduíche. Não sou radical, não. Se der vontade de comprar salsicha vegetal, eu como. Mas eu acho cara e não é nutritiva. Tá? É só pra brincar mesmo. Pra se divertir. E eu como os alimentos assim, tipo... Que é só pra se divertir mesmo. Pra me divertir mesmo. Tá? Então, se você comprar esses alimentos, aí fica caro. Tem aqueles enlatados também, que é carne de soja de hambúrguer. Pô, eu prefiro fazer meu hambúrguer em casa, do que comprar o enlatado. O enlatado é só mais caro, entendeu? E é só um pouquinho. Então, assim, você tem que pensar o que... Tem uns artigos de luxo. Eu chamo isso de artigo de luxo. Que não é essencial pro vegano. Você compra, você tá afim de se divertir, eu acho bacana. De vez em quando, pra variar. Mas não transforme isso na sua alimentação. Porque aí sim, você vai ter uma alimentação cara. E não venha me dizer que arroz integral é caro. O arroz integral hoje em dia tá cada vez mais barato. Você pode também optar pelo arroz parboilizado. Que tem quase tantos nutrientes quanto o arroz integral. Quase tanto. O arroz integral ainda vence nutrientes e fibras. Mas você pode optar também pelo parboilizado. Que o mais me alimento é o parboilizado. Porque eu adoro arroz parboilizado. E como é nutritivo. Então eu prefiro dar ênfase a ele. É mais rápido. Pra eu aprontar. Eu apronto em 15 minutos. Enquanto que o arroz integral eu apronto em 40 minutos. Então nem sempre eu passo. Mas quando eu vejo que meu organismo tá precisando de nutrientes. Eu dou ênfase ao arroz integral. Tô sempre variando também. Pra não cansar. Pra não enjoar. E o segredo de uma alimentação vegana saudável. É você variar. O máximo possível. Eu vou mostrar pra vocês como vocês podem variar gastando muito pouco. Pronto. Já dei meu recado. Deixa eu ver o que mais que eu ia falar. Ah sim. Os alimentos também veganos. Eles rendem muito. Alimento vegano rende muito. Por exemplo. Um leite. Os leites vegetais. Leite vegetal tem os que são caríssimos. Como por exemplo. O meu leite preferido é o leite de amêndoas. Eu adoro o leite de amêndoas. Se eu pudesse. Eu só tomava leite de amêndoas. E botava leite de amêndoas em tudo. Do bolo. Da torta. Ao. Sei lá. Ao café. Eu tomaria café com leite de amêndoas todo dia. Mas é caro. Então eu só tomo de vez em quando. Só tomo de vez em quando. Tá? Mas por exemplo. Você tem o leite de coco. Que é um coringa. Você pode fazer bolos. Pode fazer uma série de coisas. Com leite de coco. O leite de amêndoas. Ele é baratíssimo. Eu uso muito o amêndoas. O amêndoas em branco. Que eu gosto mais do sabor. Mas você pode fazer com vermelho também. Geralmente o valor é o mesmo. Aqui em Salvador. Eu compro por exemplo. Meio quilo de amendoim. Eu compro por três reais e oitenta. Um quilo. Oito reais. Só que meio quilo. Como eu sou a única vegana aqui em casa. A única que toma leite de vegetais aqui. Sou eu. Minha família toma leite de vaca. Eu sou a única que compra. Então assim. Meio quilo de amendoim. Meio quilo. Dura a semana toda. Eu boto um tipo equivalente a uma xícara. Boto de molho. Por exemplo. Boto a noite. E de dia. Eu faço. Aqui no canal. Tem como fazer os leites vegetais. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Que vocês aprenderam como fazer o leite de amendoim. E outros leites vegetais. Tem uma série de vídeos. Aqui. Sim. Então ele dura muito. Ele rende muito. Agora mesmo. Eu tomei café com leite de amendoim. Antes de vir apresentar aqui. Porque eu queria ter muita energia. Pra falar. E eu falo demais. E aí eu termino me cansando. E pra ter muita energia. Eu tomei um café. Com leite de amendoim. E o leite de amendoim. Ele rende muito. E é muito barato. Olha só. Meio quilo. Três reais e oitenta. Um quilo. Oito reais. E dura. Nossa. Um quilo dura duas semanas. Pra mim. Agora o leite de castanha. Mais caro. A castanha mais cara. Agora o leite baratinho também. Leite de coco. Eu uso demais o leite de coco. Pra mil coisas. Eu faço. Desde um bolo de chocolate. Com leite de coco. Fica uma delícia. Até. E fica super cremoso. Com leite de coco. Até um purê de batatas. Tem aqui no canal. Tem. Receita pra tudo isso. E deixa eu ver o que mais que outros leites eu posso indicar. Leite de semente de girassol. Mais ou menos barato. Os mais baratos. Leite de amendoim. Leite de aveia. E leite de coco. Bem aí. Fazer a esses leites. Tá. Leite de amendoim. Leite de amendoim. Se você. Né. Se você tiver poder. Se você tiver a grana. Use o leite de amendoim. Eu acho maravilhoso. Adoro. Tá. Mas a dica é essa. Pode fazer também os queijos vegetais. Você tanto pode comprar. Na loja de produtos naturais. Ou loja de produtos veganos. Como você também pode fazer seu próprio queijo. Aqui no canal também tem várias receitas de como fazer queijos vegetais. Tá bom? Então. Assim. E não é caro. Você pode fazer com os leites mais baratos. Deixa eu ver aqui outra coisa. Hum. Já falei do leite de coco. Tá aqui a listinha. É muita coisa. Pra falar. Então. Leite de coco já falei. Fiz aqui um listão. Hum. Leite de amendoim. Mas. Hum. Sim. Sim. Já falei tudo. Nossa. Falei tudo. Sobre alimentos. Já falei. Pronto. Agora vem. Agora gente. É mais pra quem mora em Salvador. Tá. Eu não conheço em outros lugares. Mas eu sei que quem quer ser vegano tá aqui em Salvador ainda meio desesperado. Sem saber onde achar alimentos veganos. Então eu vou dar dica agora de lugares que vende. E o preço muitas vezes é muito bom. Ah. Mas antes de falar sobre o gás. Deixa eu mostrar alguns alimentos pra vocês. Pera aí que eu vou mostrar. Bom. A primeira coisa que eu quero mostrar. Isso aqui é pra mim e servir. Esse pimentão. Ó. É da minha hortinha. Eu tô fazendo uma horta. Porque eu quero me alimentar com os vegetais assim. Da minha hortinha orgânica. Gente. E o que eu fico impressionada. Olha o tamanho do pimentão. Esse é o tamanho máximo dele. E eu vi em algum lugar que as frutas, verduras menorezinhas e legumes. São os mais nutritivos. E é incrível. Porque o cheiro é mais suave. Não tem aquele cheiro azedo. Dos que a gente compra no supermercado. É menorzinho. Mas o sabor é uma delícia. E dá vontade de comer assim. Nossa. É diferente. É muito melhor. É sério. Não é porque. É da minha horta não. Agora quem faz a plantação é minha mãe. Viu. Não sou eu não. Que eu não entendo muito de planta. Eu entendo de animais. Mas que minha mãe entende de planta. E ela que plantou isso aqui. E tinha tomate. Mas morreu tomateiro. Tem hortelã. Tem um monte de coisa lá. Já tem um limoeiro que tá crescendo. E ainda não deu limão. Mas vai dar. Eu tinha um outro limoeiro. Mas infelizmente as pragas atacaram ele. Ele morreu. Mas eu todo dia tirava o limão de lá. Não comprava mais limão. Todo dia tinha limão. Limão delicioso. Também o sabor do limão era mais doce. E mais gostoso. Então gente. É uma dica que eu dou pra vocês. Se vocês tiverem área. Eu moro em casa. Eu tenho uma área boa. Aqui nos fundos da minha casa. Então dá pra plantar bastante. Se vocês tiverem também uma área boa. Faça uma horta orgânica também. É a minha dica. E isso aqui me impressiona. Porque olha só. Ele é pequenininho. Mas ele é delicioso. Tem um sabor incrível. Eu nunca provei um pimentão tão gostoso. E é da minha horta. Bom. Outra coisa. Eu amo chocolate. Eu amo. Sou apaixonada. E de acordo com aquela moça da loja de produtos naturais. Eu não sou vegana. Porque eu como também essas coisas aqui. Mas eu sou. Viu gente. Ela não tá com nada. Ela não sabe de nada. Bom gente. Então assim. Eu queria dizer pra vocês. Vocês que são veganos. Que acham que nunca mais vão comer chocolate. Eu tenho uma boa notícia. Se você é chocólatra igual a mim. Você vai comer muito chocolate. Uma dos chocolates que você pode usar. Esse aqui é cacau em pó. Eu gosto mais de cacau em pó. Do que chocolate em pó. A diferença entre cacau em pó. E chocolate em pó. É que o cacau. O chocolate em pó. Ele tem açúcar. E o cacau em pó. Que é esse aqui. Ele não tem açúcar. Eu gosto mais desses. Olha só que bobagem que eu fiz. Esse aqui eu comprei na Toque Essência. Esse que eu vou falar pra vocês. Que tem aqui em Itapuã. Eu moro em Salvador. Itapuã tem um lugar ótimo. Aí eu comprei. Por R$2,50. Eu comprei por R$2,50. Aí. Esse aqui é o cacau em pó comum. Quando eu fui na central da Baiana. Que também aqui em Itapuã. Na mesma rua. Tava por R$1,75. Um chocolate em pó. Um cacau em pó. Orgânico. Por R$1,75. R$100 gramas. Então gente. Vai quem mora em Salvador. Mas varia o preço. Às vezes na Toque Essência. Está mais barato. Que na central da Baiana. Eu só queria comentar isso. Aqui o orgânico. R$1,75. R$100 gramas. Que é melhor. E esse aqui R$2,50. Eu achei isso engraçado. Coisa louca. Bom. Mas eu vou falar. Tá. Eu vou dar os endereços. Tudo direitinho. Pra quem mora em Salvador. É outra coisa. Você que pensa que nunca mais vai comer uma barra de chocolate deliciosa e de uma marca excelente. Quero deixar bem claro que eu não estou ganhando. Avião. Deixa passar. Passou. É. Quero deixar bem claro que eu não estou ganhando nada pra fazer a propaganda da Cacau Show. Esse é o chocolate zero lactose. Eu uso muito. Tanto pra comer. Já comi viu gente. Não tem jeito. Eu juro que eu queria mostrar pra vocês. Mas eu não resisti. Eu sou chocólatra. Eu comi. Eu ia mostrar. Mas eu não aguento não. Eu como. Então só estou mostrando a embalagem. Esse aqui eu uso muito pra cobertura de bolo. Mas uso também pra comer. Porque ele é uma delícia. Ele não é pra cobertura. Pra cobertura ele fica bem molinho assim. Dá pra fazer uns desenhozinhos assim. Uso também o chocolate da Harold. Que é um chocolate desse tamanho. Você tem que usar o amargo da Harold. Porque tem outros que tem leite. O amargo é que não tem leite. Quem é vegano pode usar. Pode fazer cobertura de bolo. É desse tamanho. Custa 12 reais. Você vai fazer bolo até desmaiar. Outro chocolate. Esse chocolate é excelente gente. É uma delícia. Se vocês comerem. Vocês vão achar que tem leite né. Quem está acostumado a comer chocolate com leite. Eu prefiro sem leite. Sempre preferi chocolate sem leite. E agora que eu me tornei vegana mais ainda. É zero lactose da Cacau Show. Uma delícia. Custa 9 reais. Muito baratinho. 100 gramas. Eu acho barato. Outro chocolate que me surpreendeu. Vende num bom preço aqui de Salvador. Aqui em Tapuã. Eu comprei. Olha só. Tá vendendo agora. Chocolate suíço. É... Swiss Alpes. Ele é amargo. Não tem leite. Tá? Também. É um chocolate que vegano pode comer. Gente. Tem uma série de chocolates. Principalmente em lojas de produtos naturais. No mundo verde aqui em Salvador tem. Nessas lojas de produtos naturais tem chocolate. Eles são muito gostosos. Eu fiz uma pesquisa sobre chocolate. E eu descobri que o chocolate autêntico. Ele não tem leite. Tá bom? O chocolate autêntico. Considerado mesmo. O verdadeiro chocolate. Ele não leva leite. Então... Quem é vegano pode ficar feliz. Você vai comer muito chocolate. Outra coisa... Eu tô dizendo isso. Porque tem gente que... Ah, eu não quero ser vegano. Eu nunca mais vou comer chocolate. Eu pensava... Mas eu... Olha. Eu passei a comer mais chocolate depois que me tornei vegano. É... Outra coisa que eu acho bacana também. O vinagre. Eu quero dar essa dica pra vocês. Também não tô ganhando nada pra fazer a propaganda, tá? É porque eu adoro esse vinagre de maçã. Eu comprei esse vinagre em um lugar que eu não sei falar o nome. Eu vou... Eu vou chutar. O nome em inglês se chama Hills Valley. Daqui a pouco eu falo pra vocês. Fica na piedade que mora em Salvador. Hills Valley tem site e tudo. Eu vou botar o... O endereço do site. Hills Valley. Pra vocês visitarem o site. Aqui em Salvador tem. Tem lá uma lanchonete. Uma loja de produtos naturais. Eu comprei por R$2,50 esse vinagre de maçã. E... Da marca Rosane. Essa marca é excelente e barata. Aqui em Tapuã. Os preços variam de R$3,00. Mais ou menos R$3,00. E no mundo verde tá R$5,00 ele. Tá? Que mora em Salvador. Por que que eu tô indicando ele? Porque os vinagre de maçã de supermercado. Pode observar. Olha a cor dele. Tá vendo a qualidade? Isso é um vinagre de maçã de verdade. Você que é vegano. Procure usar o vinagre de maçã. É... Que tenha qualidade. Não vá comprando qualquer coisa. No supermercado tem aquele vinagre de maçã clarinho. Com gosto de álcool. Prove os do supermercado e prove esse aqui. Esse aqui tem gosto de maçã. Você vê mesmo que é um vinagre de maçã. Não tô dizendo pra vocês ficarem presos nessa marca. É apenas uma dica. Porque eu adoro essa marca. Ultimamente só tenho comprado ela. Mas não estou presa a ela. Se eu achar outra marca eu compro. Mas por que que eu compro essa marca? Porque é a marca mais barata que eu já vi. No Rio Fivale tá R$2,50. E em outros lugares tá R$3 a R$5. Então o lugar que eu mais compro no Rio Fivale. Já compro logo dois de uma vez. E... Pra guardar. Eu uso muito, tá? Eu uso na minha pele. Eu uso no meu cabelo. Limpo a pele. Tiro a mancha. Passo nas pernas pra ativar a circulação. É bom pra tirar até vazio. Já tirei vasos das pernas com isso aqui. Passando, fazendo massagem. Então assim, eu uso vinagre de maçã no corpo inteiro. E ainda tomo vinagre de maçã. Eu vou gravar um vídeo especial sobre vinagre de maçã. Bom, tá a dica aqui, tá? Tô falando bem rápido pro vídeo não ficar longo. Outra coisa que eu quero dar dica pra vocês. Ah! Tá vendo essa caneca aqui? Eu queria mostrar pra vocês como que eu tomo o meu café. Mais uma dica. Bem nutritiva e bem energética. Café com leite de amendoim. Leite de amendoim baratíssimo. Antes de vir gravar esse vídeo, eu tomei meu leite de amendoim com café. E a dica é a seguinte. Eu boto café até aqui, mais ou menos. E daqui pra cá, o leite de amendoim. Eu boto uma quantidade maior de leite de amendoim. Gente, é super nutritivo. Agora eu adosso, tá? Esse aqui eu boto açúcar. É porque café, leite de amendoim tem um sabor muito marcante. Não dá pra tomar sem açúcar, não. Aí eu boto açúcar demeralho, tá? É, mas as outras coisas, os sucos de frutas, as coisas eu não boto. Mas tem umas coisas que eu boto. Que não tem jeito. Eu não vou tomar isso aqui sem açúcar. Fala sério. Tá? É a dica. Outra dica maravilhosa. Vou gravar um vídeo especial sobre isso. É essa maravilha aqui. Gente, isso aqui se chama centela asiática. Chá de centela asiática. Você não tem ideia do que isso faz. Ó, tá vendo aqui o corpinho sem gordura? Eu tava com as gordurinhas aqui. Com poucos dias que eu tava tomando. Secou as gorduras todas. A barriga, ó. Ó a minha barriga. Vocês tão vendo a barriga? É isso aqui. É bom pra circulação. Minhas pernas estavam também com os vasinhos. Começaram a sumir. Tão sumindo os vasinhos nas minhas pernas. Sumem celulite. Gente, meninas. Vocês que tão me assistindo. Sendo vegana ou não, ó. Toma isso aqui. Agora uma coisa. Eu nunca tomo, por exemplo, já tá perto de dar 11 horas da manhã. Tá? É umas 10 e pouco agora. Eu nunca tomo perto do almoço. Porque eu percebi que eu não sinto vontade nenhuma de comer. Aí eu vou enrolando e só vou almoçar lá pras 2 horas da tarde. Então eu acho isso ruim. Então o que que eu faço? Eu tomo isso aqui, essa quantidade exata, 4 vezes ao dia. A última vez eu tomo na hora de dormir. Eu vou dormir geralmente 11 horas da noite, meia-noite, tá gente? Na verdade eu não durmo. Eu sou praticamente uma vampira. Eu passo quase a noite toda acordada. Às vezes durmo. E depois acordo às 3 horas da manhã. Eu sou aquele povo que acorda às 3 horas da manhã. Meio maluco. Meio místico. É, não sei porque eu acordo às 3 horas da manhã. É, tem um mistério aí que fala. É, eu não vou entrar em detalhe. Mas eu sei que eu sou dessa aí, que acorda às 3 horas. Bom, quando eu tomo isso aqui, eu durmo até uma pedra. Então, por exemplo, ontem eu não tomei na hora de dormir. A última vez que eu tomei foi 8 horas da noite. Porque se eu tomasse, eu não estaria gravando vídeo aqui agora. Eu estaria talvez dormindo. É, sério. Tem um efeito muito sedativo sobre mim. Mas durante o dia é estranho. Porque durante o dia é como se fosse um energético. Eu me sinto super bem. O chá de centelo asiático, ele faz bem pra circulação. Ele é um anti-estresse. Ele é bom pra desestressar. Ele ativa as funções cerebrais. Realmente, eu tô tendo mais concentração. Eu sinto as pernas leves. Queima as gorduras do corpo toda. E eu tô emagrecendo muito. Eu não gosto de emagrecer. Porque eu tenho tendência a emagrecer. Eu tô satisfeita com o meu corpo assim. Mas eu tenho emagrecido, tá? Então toma cuidado que quem tem tendência a emagrecer como eu. Tem que fazer uma alimentação mais reforçada. Eu tô comendo mais depois que comecei a tomar esse chá. Mas a gente faz muito bem. Eu tomo alternado quatro vezes ao dia, tá? Bom, é a dica. Ah, e eu quero mostrar pra vocês. Vocês que querem saber, né? Onde encontrar e como fazer. Eu vou fazer um vídeo especial ensinando como fazer. Mas aqui, ó. Olha só a quantidade. Isso aqui me custou seis reais. Tá? Vem um saco assim. Tem cem gramas. Isso aqui é cem gramas. Olha a diferença. Aqui é cem gramas. E aqui é cem gramas. Bom. Isso aqui eu comprei com seis reais na Toque Essências aqui em Salvador. Que eu tomei calma. Eu vou... Quem mora em Salvador, eu vou explicar direitinho onde é. E eu achei super barato. Eu coloco duas colheres de sopa pra um litro de água. Quando tá quase fervendo, eu desligo. E aí o dia inteiro eu fico toda hora, né? Alternado entre as refeições. Tomando esse chá. Agora toma cuidado. Quem como eu tem mania... Fica sem apetite. Não toma perto da hora do almoço, não. Senão você não come. Dá até um enjogo. Você fica... Ai, não quero. Parece que tá empanturrada. Negócio estranho. Mas é a única hora que eu não gosto, tá? Mas o chá tá me fazendo super bem. Tô fanática. Já é a segunda vez que eu compro. E essa quantidade aqui dura uns 20 dias. Seis reais só. Compra logo por um mês. Doze reais. Bom, a minha dica é essa. Eu juro que eu vou fazer um vídeo especial. Porque isso aqui é maravilhoso. Bom, deixa eu ver. Deixa eu ver agora o que mais que eu vou falar pra vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom, agora eu vou dar umas dicas rapidinhas de lugares que o pessoal que mora em Salvador, que é vegano, ou quer ser vegano, ou que não é vegano, mas quer comprar uns alimentos mais naturais e baratos. Eu vou dar umas dicas de lugares aqui em Salvador e de restaurante também, tá bom? Então, eu vou dar rapidinho porque o vídeo já tá ficando longo demais. Ai, eu falei demais. Então, vamos lá. Bom, aqui em Salvador tem o Rio Fivale. Gente, eu não sei falar por enquanto inglês. Prometo que eu vou tomar um curso pra melhorar essa pronúncia. Chama Rio Fivale. Eu vou escrever aqui do lado, tá? Eu vou escrever aqui do lado o nome pra vocês verem porque eu não sei falar. O Rio Fivale é um dos lugares que eu mais frequento aqui em Salvador, que tem uma lojinha que foi onde eu comprei o vinagre de maçã, tá? Da marca, da Rosanha, né? E também tem lá um restaurante, sinceramente, assim, o restaurante, se eu tiver que falar, tem um restaurante e a lanchonete. A lanchonete tem uns lanchinhos até que eu como, são bonzinhos. Mas o restaurante, eu gosto, é da feijoada. Tem uma feijoada vegana lá no Rio Fivale, que é uma delícia, tá, gente? Se você quiser provar feijoada vegana, vai lá no Rio Fivale, que é muito gostosa. Mas, assim, o restaurante em si, as comidas, o almoço do Rio Fivale, eu não gosto, não, as comidas. Só gosto da feijoada. Agora, o que eu mais faço é frequentar a lanchonete do Rio Fivale, que é logo embaixo, e também a loja. Eu compro muito na loja do Rio Fivale, porque muitas vezes é bem mais barato lá do que em outros lugares. Já, às vezes, tá mais caro lá. Depende, eu vou fazendo pesquisa. Quem é vegano, gente, tem que fazer pesquisa. Tem que ir em vários lugares e ir comprando. Compre um pouquinho em um, um pouquinho em outro, é assim que eu faço. Por isso, eu tenho uma alimentação saudável e barata. Porque eu faço pesquisa, eu não saio comprando um primeiro. Porque tem umas lojas que tem uns produtos absurdos. Tipo, outro dia eu vi um pacote de arroz integral por R$7, eu compro por R$3 e pouco. Fala sério, né? Bom, então onde é o Rio Fivale? É muito fácil. É na Piedade. Tem a casa de produtos pra cabelo, o Bell Center. Viu o Bell Center na Piedade? Olha pro outro lado da rua, pronto. Você já viu o Rio Fivale. Tá lá a lanchonetezinha do lado. Vocês sobem a escada. A casa, o restaurante é do lado, logo ao lado. O mesmo prédio. É um tipo um prédio de dois andares, né? É pequeno. E aí tem a lojinha que é maravilhosa. Eu adoro a lojinha. Poupa, um monte de coisa lá. Bom, o Rango tem que ir em outro lugar. O Grão de Arroz é meu lugar favorito. Desde que eu me tornei vegetariana. O Grão de Arroz dos Barris tem os Barris na Pituba e no Corredor da Vitória. Grão de Arroz. Tem um restaurante bacana. A comida é muito boa. Mas eu acho cara, tá? É boa, mas é cara. Geralmente eu não almoço lá. Almoço de vez em quando que a comida é boa. Mas tem a loja, que é o que eu mais gosto. E a loja tem os produtos mais baratos, às vezes, que em outros lugares. Você tem que fazer pesquisa. Eu compro muito a farinha de trigo integral lá. Que tem uma farinha de trigo do Grão de Arroz integral. Que é muito boa, tá? Então eu compro lá e é barata. E outras coisas também. Quando eu vou lá, faço a festa. E tem o restaurante e tem a lanchonete. Agora, veganos de Salvador. O Grão de Arroz, a lanchonete, não é pra vocês, tá? Não é pra gente. É pros ovulatos vegetarianos. Não tem nada pra gente. Certo? Vou logo avisando. Da última vez, eu fui fazer um lanche lá. Sabe o que eu fiz? Eu comprei uma caixinha de suco de frutas. E comprei um pão integral. Que eu tava morrendo de fome. E aí, foi isso que eu comi. Então fica a dica pro pessoal do Grão de Arroz. Tá na hora de fazer também lanches para os veganos. Ah, o pão integral era um pãozinho assim pequeno, cheio de frutas. Muito gostoso, tá? Lá tem um monte de pães integrais deliciosos e baratinhos. Foi isso que eu lanchei. Bom, o rango vegan. Ah, tá. Tem também o Mundo Verde, né? Tem um monte de produtos para veganos no Mundo Verde. Que tem tudo quanto é shopping de Salvador. Não tem errada, né? Todo mundo em Salvador conhece o Mundo Verde. É, Central da Baiana e Toque Essências são duas lojas que tem aqui em Itapuã. Tá? Tem a Sereia, para quem mora em Itapuã. Para quem mora em Salvador. Tem a Sereia de Itapuã. Tem a Farmácia Santana. É na rua da Farmácia Santana. Do outro lado. Santana está cá. Do outro lado. Você vai andando que você já vê a Toque Essências. E lá no final da rua tem a Central da Baiana. A Central da Baiana é bem específica para pessoas. Por exemplo, as mulheres baianas. Que fazem aquela erva tapada e tal. Vem de camarão e essas coisas, gente. Que não é para a gente. Mas tem muitas ervas. Muitos chás. Muita coisa. Chocolate orgânico barato. Como eu falei. 100 gramas. Por 1,75. Tá? Tem muita coisa boa para vegano lá. Pode ir. O amendoim lá também. Eu compro meu amendoim para fazer meu leite de amendoim lá. Pode ir que você que é vegano vai gostar muito. Não estou ganhando nada para fazer a propaganda. Nem da Toque Essências. Nem da Central da Baiana. Na Central da Baiana. Na Toque Essências. Eu compro a centela asiática. Que eu acho bem barata. E compro também outras ervas também. É bem parecida a Central da Baiana com a Toque Essências. Só que a Toque Essências não tem produtos para baianas. Né? Para fazer comida baiana. Enquanto que na Toque Essências tem. Na Central da Baiana tem. Ah, e uma coisa. Na Central da Baiana eu compro a massa para fazer abará vegano e acarajé vegano. Por quê? Porque a massa vem só feijão fradinho. A diferença é que a massa para abará vegano é mais fininha. E a massa do acarajé é mais grosseira, entendeu? Mais grossa. Porque a massa de acarajé é mais espessa. Mas pode comprar quem é vegano lá. Porque a massa é pura. Não tem camarão. Não tem nada, tá? É a massa pura para você temperar como quiser. Mas o bom é que você não precisa ficar fazendo a massa, né? Então... Ah, e aqui no canal tem receita de comidas baianas. Inclusive tem essa do abará vegano, tá? E eu usei com a massa que eu comprei lá na Central da Baiana. Eu fiz a receita com a massa que eu comprei de abará na Central da Baiana. Bom, ai gente, a vida vai ficar muito longa. Eu falo demais. Mas eu tenho que dar essas dicas, tá? Para o pessoal de Salvador. É porque os veganos de Salvador, tadinhos. Não tem tanta opção assim. Outra coisa bacana é o Rango Vegan. Que é, assim, uma inovação aqui em Salvador. Tem restaurante e eles também entregam na sua casa. Se você quiser, você liga. E eles trazem a comida vegana para a sua casa. Bacana, né? Imagine comida vegana chegando na sua casa. Sem você ter que sair. Beleza. Rango Vegan. Onde é que fica o Rango Vegan se você quiser ir? Tem lanchonete lá e tem um restaurante. Fica na Rua do Passo, 62. No bairro Santo Antônio. Santo Antônio fica perto do Pelourinho, que é o centro histórico. Se você é turista e é vegano. Quer comer uma comida boa, gostosa. Rango Vegan. Fica justamente no centro histórico. Quando você estiver visitando o Pelourinho. Vá no Santo Antônio, procure o Rango Vegan se você é vegano, tá bom? E se você não é vegano também, porque a comida é muito boa. Bom, tem também o Saúde na Panela, que fica na Pituba. Restaurante também vegetariano. Tem o Rama, que fica na Barra. Fica na Rua Lord Cochrane, 76. Tem o Grão de Arroz, que eu já falei. Barris, Pituba e Corredor da Vitória. E é isso. São as lojas principais, tá? Ah, tem mais. Na Carlos Gomes, tem duas lojas de produtos naturais que eu compro muito. E que são muito baratas. Aliás, são as mais baratas que tem. São essas duas da Carlos Gomes, tá? É muito fácil. Chegando lá, vocês perguntam onde tem a loja de produtos naturais. Eu esqueci de pegar o endereço. Juro que eu vou fazer um vídeo especial explicando os endereços e talvez eu até vá pessoalmente e filme local. Mas tem lá na Carlos Gomes duas lojas de produtos naturais. Uma fica em frente ao ponto de ônibus. Eu esqueci o nome, gente, mas é a loja que eu mais compro lá na Carlos Gomes, que é muito barata. Essa loja fica em frente ao ponto de ônibus, que justamente tem os ônibus que vai pra Itapuã, tá? Então, pergunta lá, onde é que tem o ônibus, onde é que passa o ônibus pra Itapuã? Nesse ponto de ônibus, se você olhar, você já vê a loja em direção ao ponto de ônibus, tá? Na Carlos Gomes, pra quem vai pra casa da Itália, tá bom? Então, gente, vai lá, é muito barato mesmo. Eu esqueci o nome da loja. Eu era pra falar pra vocês nesse vídeo, desculpa. Mas eu juro, eu faço um vídeo melhor falando sobre os locais em Salvador que os veganos podem frequentar, juro. Vai ficar pendente. Bom, gente, esse vídeo ficou muito longo, eu falo demais. Então, o que é que eu vou fazer? Eu dividi o vídeo, porque já tem mais de 30 minutos pelo que eu vi. E eu sei que as pessoas não gostam de vídeo longo. Eu amo vídeo longo, eu gosto de vídeo de uma hora, de duas. Mas nem todo mundo gosta disso. Então, eu sei que isso termina a pessoa não querendo ver o vídeo. Então, o que é que eu fiz? Eu dividi o vídeo. Como eu ainda tenho muita informação pra passar pra vocês, porque eu quero mostrar os pratos que eu como e tal. Então, eu vou dividir. Essa foi a informação básica sobre os lugares pra vocês encontrarem, os alimentos, tá? Então, eu vou dividir e eu vou fazer assim. Eu botei aqui na descrição, tá? Eu botei escrito assim. Minha dieta vegana, parte 2. Vocês clicam que vocês vão pra segunda parte do vídeo, que aí sim vocês vão ver a minha dieta de segunda a domingo. O que é que eu como, tudo direitinho. Vou mostrar os pratos, tudo direitinho, tá? Esse vídeo sai muito longo, porque eu falo demais. Eu acho que eu sou igual a boneca em milha que engoliu a pílula falante. É, eu falo demais. Então, assim, ficou longo o vídeo. Eu não planejava isso, mas era muita informação que eu tinha pra passar pra vocês. Eu tento passar o máximo de informações possíveis, porque eu já sofri muito. Quando eu me tornei vegetariana, aos 19 anos, eu sofri demais, porque eu não tinha essas informações. Então, eu tenho essa preocupação em passar o máximo de informações possíveis pra você. Porque eu quero que você, que tá se tornando vegano agora, principalmente, você não sofra como eu sofri, tá bom? Então, vamos agora. Se você clicar aqui agora, na descrição... Ah, e outra coisa. Aqui na descrição tem um monte de link bacana, tá? Então, cliquem também nesses links pra vocês conhecerem mais sobre alimentação vegana e alimentos nutritivos, tá? Mas, cliquem logo primeiro nesse link que tem... É o primeiro que tem aí na descrição. Minha dieta vegana parte 2. Tá bom? Então, se você clicar aí, a gente se vê agora mesmo.